Invadimos a praia, invadimos a praia, o Bom Dia São Paulo está aqui. E quem vai nessa jornada junto comigo nesta manhã é a Tatiana Jorge. Tatiana é apresentadora do Bom Dia Região. Depois das 7h10 da manhã, quando passamos a bola aí pra turma do interior, é você quem assume aqui e hoje é a nossa anfitriã. Bom dia. Bom dia a você, bom dia ao pessoal de casa, sejam todos muito bem-vindos. Que cenário lindo, que amanhecer. Tá valendo a pena, pessoal. Você que tá na correria aí, que a gente sabe como é que é sempre, vai correndo pra lá e pra cá com a criançada, se arrumando para tudo e contempla esse cenário com a gente hoje, que tá bonito demais. Chegamos ontem aqui no início da tarde e vocês vão ver os detalhes agora. Pra quem não tem o compromisso do trabalho, o compromisso de curtir a vida depois dos 60, 70, a aposentadoria. O delícia é curtir a aposentadoria, que é ótimo pra quem tem mais de 60 anos. É a primeira cidade do país. Vamos ver na reportagem então de Renan Fiuza e Robson Senhorães. A Rádio 60.0 apresenta Bom Dia Cidade. Eu quero ver todo mundo feliz. Bom dia, minha gente. Eu acho que tá fazendo com que a gente possa remexer um pouquinho da nossa vida profissional. Eu acho que tá fazendo com que a gente possa remexer um pouquinho da nossa vida profissional. Eu acho que é uma maneira da gente sair de casa, passar umas horas diferentes. Bel, aproveitar você aqui. Capital nacional do esporte, Santos, também tem essa? Exatamente, exatamente. A gente viu surf, skate, canoagem. Vamos ver aqui na reportagem. Vamos lá. Música Música